Mais de 300 funcionários do frigorífico Minuano de Passo Fundo vão perder os empregos. As operações de abate de frango serão interrompidas porque a empresa JBS não renovou o contrato com a unidade gaúcha. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação do município informou que não foi comunicado previamente das demissões e vai pedir o cancelamento das rescisões iniciadas hoje. Esse é apenas mais um capítulo da onda de demissões que atingiu vários setores da economia nos últimos dias. Também nesta segunda-feira, a construtora responsável pela nova ponte do Guaíba paralisou as obras devido à falta de recursos e anunciou a demissão de 400 trabalhadores. O investimento do governo federal na nova ponte é de 650 milhões de reais. Mas, desde novembro do ano passado, quando 200 funcionários foram dispensados, a construção da estrutura começou a ser afetada pela falta de repasses. A obra conta com 580 trabalhadores, 80% deles de fora do Estado. Entre 200 e 250 ligados diretamente à construtora Queiroz Galvão vão ser demitidos, o que vai acarretar em mais de 150 dispensas de funcionários de empresas terceirizadas. Há mais de seis meses a obra vem demitindo cada vez mais. A demite 50, a demite mais 10, 15 e assim eles vêm trazendo a obra até agora. Chegou ao ponto que a empresa já havia nos comunicado há 30 dias atrás desta possibilidade de paralisação da obra em virtude dos atrasos, pagamentos da União. E também, o que é mais grave, que não existe previsão orçamentária, segundo a Queiroz Galvão, em algum momento já confirmado pelo próprio DENIT. Ruim para os operários que enfrentam a crise no mercado da construção civil, a área de atuação da maioria deles. Nos dias 9 e 10 de maio, eles devem receber o último pagamento. Apesar de não haver previsão de retomada das obras, Júlio mantém a esperança. A ponte tinha entrega prevista para outubro de 2017. O projeto prevê uma estrutura de mais de 7 quilômetros, 3 sobre a água. No entorno da construção, o movimento diminuiu, mas ainda há circulação de caminhões e operários. De acordo com o sindicato, devem permanecer no canteiro os funcionários que farão a sinalização. Cerca de 35% da obra que começou em outubro de 2014 já foi concluída. A nova ponte é importante para desafogar o trânsito na região metropolitana da capital, especialmente as BRs 290 e 116. A assessoria da Queiroz Galvão disse que a empresa não vai se manifestar. Já o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte afirmou por nota que não emitiu nenhum ato administrativo que levasse à paralisação do contrato. Além disso, o DENIT disse que não há atraso de pagamento e que não foi notificado sobre qualquer interrupção contratual.